Oi pessoal, bom dia! Hoje é dia 28 de fevereiro, último dia do mês, gente. E se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, parabéns! Que Deus te abençoe muito, que você aproveite bastante hoje, porque é o seu dia, não é mesmo? Gente, hoje eu levantei, já fui pro banho e lavei meu cabelo, gente. Então é por isso que ele tá presinho hoje, porque não é sempre que eu prendo meu cabelo que eu evito de ficar usando o rabinho, né? Mas enfim, eu prendi ele agora, porque daqui a pouco nós vamos levar aonde, gente? Aonde? Quem? Aonde? Vamos levar ele aqui pro pet, ela vai tosar, porque ela tá bem fofinha, olha só. Eu falei em Yuki, eu peguei a câmera, ela aparece, ela tava debaixo da cama, ela ouviu eu falando com vocês, ela já veio aqui pra sala. E tá fazendo graça pra aparecer, gente. Depois eu mostro ela pra vocês antes de ir pro pet e depois que ela voltar do pet, vocês vão ver a diferença que ela fica, gente. Que agora ela tá bem peludona, tá parecendo um leão, gente. E mais tarde nós vamos pro shopping também, fazer algumas coisinhas e vocês vão com a gente, tá bom? Então, bora lá. Ai meu Deus, mostra, mostra como você tá peludinha pro pessoal, meu amor. Ai, olha só a moto. Ai meu Deus, ai meu Deus, que coisa mais fofa. Você tá muito bonitinha. Gente, ela tá fofinha, mas tá calor. E dá dó de ela deixar, olha só como ela tá barbuda. Né, meu amor? Você tá muito barbuda. Ai meu Deus do céu. Aí agora, antes de ir pro pet, ela tá assim, gente. E depois que ela voltar do pet, eu mostro pra vocês como ela vai ficar. Ela vai voltar com xuxinha. Ai meu Deus, vai voltar com xuxinha esse meu neném. Gente, aparecendo aqui no vlog, a Thalitinha começou. E olha isso aqui em cima de neném. Meu Deus, Páscoa chegou. E aí, será que eu vou ganhar muitos ovos? Olha isso. Aí cai aqui, né? Estamos atrás de um brinquedo aqui. A Thalita falou que acha que vamos encontrar aqui, gente. Vamos à procura. Gente, a Thalita acho que encontrou, não é? Eu vou fazer um suspensinho, não vou mostrar, vou deixar assim. Que brinquedo será que estamos procurando, hein, Thalita? Só sei que tem vários, né? E antes que o shopping feche com a gente, deixa eu dar uma olhadinha com a Thalita. Daqui a pouco eu volto falar com vocês. Gente, sério, quem aí não fica doido com esse corredor de ovos de Páscoa? Quando a gente veio só tinha um, né, Thalita? Olha isso! Meu Deus do céu! Tá lotada. Nossa, e pensar que no Japão a gente se contentava só com um mísero ovinho, não? Olha quantos ovos de Páscoa, meu Deus, eu fico doida. Olha quanta coisa! Esse daqui é com brinde? Aqueles que vêm em brinquedinho, Thalita? Ou não? Os que vêm em brinquedinho tá pra lá. Meu Deus, não sei, tô até perdida. Gente, eu não sei o que está acontecendo com a Thalita, mas eu acho que tá muito estranha, sabe? A gente chegou aqui, olha, a gente chegou aqui no shopping, foi lá no Outback. Não deu pra gravar, mas a gente postou stories, então se vocês não seguem a gente no stories, no Insta, sigam lá porque... Pra cá. E agora como o shopping tá fechando, é muito tranquilo a gente poder gravar, né, Thalita? É, tipo, tá vazio o negócio. Tá vazio, agora o quê? Falta 5 minutos. Não, falta 3 minutos pra 10 horas. É, então vai fechar praticamente, né? É, a pessoa passa e vê, tipo assim, passa e vê uma vitrina, o que que ela faz? Ela compra, porque tava na promoção e a gente é dessa, compra sempre. É, e na verdade o shopping já tá fechando, tipo, tá todo mundo querendo fechar as lojas. Tá vazio. Não, tem, tem, tipo assim, praticamente só, o quê? Os funcionários andando por aqui e meia dúzia de pessoas, né? Só a gente quer. Então não deu pra gravar no Outback pra vocês. Mas a gente postou vários stories. Isso, e nossa, tem lá, voltou, né? Isso. É lanche, uma batata, gente, que eu achei falar. E um sorvete. Muito boa, delícia. Meu Deus. Ai, meu Deus, muito bom, né? Muito bom. E é isso, gente, vamos embora pra casa agora. Ah, e a gente comprou uma coisinha dentro da sacolinha aqui, ó, que a gente vai gravar lá pro primeiro canal. E eu acho que vocês vão gostar, gente. Vamos fazer um suspensinho, né? É. Depois a gente avisa quando sair o vídeo, tá bom? Então, bora pra casa. E olha só, gente, tá tudo fechando já, o pessoal tá trancando as lojas e a gente aqui, andando. Ih, tô chateada, gente, porque olha, não deu tempo de vir nesse brinquedo, que triste. Eles estão levando embora. Lembra que eu mostrei pra vocês que era uma piscina de bolinha aqui? Ai, que chato. Vamos ver se eles colocam uma outra coisa aqui. Mas eu perdi. Que raiva, gente. Queria ter vindo aqui e não vim. Demorei demais. Agora eles estão levando embora. Acho que vai vir uma outra atração. Mas no próximo eu vou, hein? Gente, já validei o cartãozinho. E quase nunca pegamos vagas bem aqui na frente, né? É. Sempre perto, mas não na frente e frente. Ou a gente pega do lado, na lateral lá. Ou a gente pega na lateral de lá. Mas hoje nós pegamos aqui. Alegria da pessoa pegar uma vaga em frente à porta. Tudo de bom. Gente, chegamos em casa agora. E como eu disse pra vocês, eu ia mostrar a Yukinha como ela ficou depois da tosa. Yuk, olha aqui, meu amor. Ei. Olha aqui. Ai, que coisa mais fofa. Olha só, gente. Colocou o... O Pet colocou uma xuxinha. Ai, que fofa. É a Minnie. Yuk, olha aqui, Yuk. É da Minnie, gente. Não vai dar pra vocês verem porque a Yuk tá se mexendo. Neném, mostra. Mostra a sua xuxinha, meu bebê. Aqui, gente. É da Minnie. Olha que fofa. E aqui no bumbum dela tem um brilhinho, gente. Olha que bonitinho. Né, meu amor? Você tá toda no brilho. Tá toda chique. Ai, que bonitinha. Bom, voltei aqui agora, gente. Já chegamos em casa. Eu já gravei vídeo pra vocês aqui em casa, né? Mostrando a Yukinha, voltando do pet. Ela vai... O pessoal pergunta pra gente qual pet que a Yuk vai, gente. Ela vai no mesmo pet shop desde a primeira vez que ela foi aqui no Brasil. Então, a gente tentou. A gente levou ela pra um outro pet shop, só que não deu muito certo. O pet shop não era tão bom quanto a gente esperava. Ela voltou com pulga, gente. A gente levou ela pra tomar banho e ela voltou com pulga, entendeu? Então, enfim, né? Não vou ficar falando o nome do pet shop, porque é desnecessário. Mas a gente sempre leva ela no mesmo pet shop desde que a gente chegou no Brasil. E ela ama lá. A gente ama o moço que cuida dela, dá banho e tudo mais. Já tem até uma amizade. E é isso. Agora eu tava aqui vendo algumas aulas que vai ter amanhã na academia. Espero conseguir ir pra academia amanhã com a Mami, gente. Força. E, gente, tá calorzinho agora a noite, hein? Deu uma garoada. Não sei se eu posso falar garoa, chuvisco, chuva. Não foi nem uma chuva, gente. Foi, tipo, assim... Choveu um pouco, aí parou. Aí choveu mais um pouco, aí parou. Agora eu não sei se tá chovendo ou não, na verdade. Eu acho que parou de chover, mas eu tive até que fechar a janela, porque tava chovendo e tava começando a entrar gotinhas dentro de casa. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de Jiupe. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você é novo e ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos vlogs, ok? Um beijão pra vocês e tchau!